O Programa Social de Transferência de Renda, POT, ou Programa Operação Trabalho, está sob investigação conjunta entre a Prefeitura e o Ministério Público. Segundo o secretário de governo, Alex Castelar, que esteve na sede do Grupo Diário na última terça-feira, é preciso organizar a casa. De acordo com denúncias, o POT, que tem como objetivo atender ao trabalhador desempregado e de baixa renda na busca da reinserção ao mercado de trabalho, estaria desvirtuado. A cidade hoje está passando por um momento muito difícil. A gente acabou de assumir o governo, o prefeito Márcio Catão, essa está sendo inclusive a primeira entrevista para a televisão. E a gente encontrou o município em uma situação muito delicada. Acho que não é segredo para ninguém a dificuldade que o município está passando hoje, enfim, as contas públicas, os funcionários com dificuldade de receber. E o prefeito, obviamente, está tentando organizar a casa. E não é simples organizar uma casa em menos de um mês, tendo que dar conta de tudo isso. O que acontece? Esse problema não é só do POT, é um problema que está acontecendo com os funcionários de carreira, que está acontecendo com outros programas também. Que a gente precisa dar uma organizada no processo como um todo. Porque o fato hoje é o seguinte, a prefeitura não tem dinheiro para pagar uma série de coisas. E a gente precisa organizar a casa. O que acontece com relação ao POT? O Ministério Público está acompanhando muito de perto todo o processo que estamos fazendo. Todo o que está acontecendo na prefeitura hoje, o Ministério Público, a Justiça, vem acompanhando esse processo. O POT foi um programa criado com viés social importante. Acho que é um espaço para muita gente poder ter uma oportunidade. Hoje ele tem quase 500 pessoas que trabalham no POT em algumas secretarias, na área de educação, ação social. Enfim, quase todos os órgãos públicos têm hoje pessoas que trabalham no POT. Então a primeira coisa a dizer, que eu queria dizer para essas pessoas que estão nos ouvindo agora, é o seguinte. A gente, eu estou falando agora como representante da atual prefeitura, da atual gestão do Márcio Catão. A gente tem profundo respeito por todos vocês que estão trabalhando no POT. Isso é uma coisa importante dizer. Porque às vezes tem muita gente desacreditando as pessoas, dizendo, ah, já estão no POT. As pessoas estão lá. É um programa que as pessoas, infelizmente, quem montou o POT, não pensou na vida futura dessas pessoas. Então as pessoas hoje não têm direito a 13º, não têm direito a férias, não têm direito a uma série de garantias que qualquer trabalhador tem que ter. E essas pessoas estão dando a sua vontade. Outro dia eu recebi lá, por exemplo, uma pessoa que está trabalhando numa creche, que sai daqui da VAR e vai até o Vale do Paraíso todo dia, debaixo de sol, debaixo de chuva. E estou falando aqui como ex-aluno de escola pública, eu estudei no Campo Salles. E eu lembro quando eu morava na Beralinha, que eu tinha que muitas vezes ir a pé, e você participou da luta pelo Passe Livre, a gente conquistou o Passe Livre depois. Hoje é uma luta conquistada, mas naquela época não era. Então quantas vezes eu tive que andar daqui até a Barra, da Beralinha à Barra, porque eu não tinha dinheiro da passagem. E hoje tem muitos trabalhadores, trabalhadoras, que são pessoas que sustentam essa cidade. Porque a cidade, ela passa por uma crise extraordinária. Como assim, talvez eu nunca tenha visto na história desse país. Assim, tem muita coisa de errado, mas a cidade está passando por uma crise muito profunda. E as pessoas que seguram essa cidade, é o povo dessa cidade. A maior riqueza que nós temos é o povo. Eu estou aqui hoje, enfim, o prefeito Marcio Catão está se colocando com muita disposição para tentar ver se a gente melhora essa cidade. Mas a gente é passageiro, a política passa. Mulher de 4 em 4 anos tem eleição, então a gente um dia vai passar. Agora, a cidade vai ficar, as pessoas que contribuem com essa cidade, os trabalhadores da cidade, principalmente a classe mais pobre. Porque quem não conhece Teresópolis, acha que Teresópolis é só a sua beleza natural, são só suas casas bonitas. Claro, a cidade é extraordinária, mas a cidade tem uma população que ao longo do tempo se empobreceu muito. E que sem pouca oportunidade, sem oportunidade. Então eu queria dizer para vocês o seguinte, a gente de alguma maneira vai ter que ajustar o pote. Isso é fato, né? Não sei se o nome continua pote, se não continua pote. Por outro lado, obviamente que o governo tem uma preocupação muito grande para não deixar esses trabalhadores desempregados. A gente tem que ter responsabilidade social com as pessoas. Não é simplesmente, olha, está tudo errado e vamos corrigir. Tem coisas erradas? Tem em todos os lugares. A gente vai ter que, paulatinamente, com habilidade, com responsabilidade. Porque outro dia você vai dizer, as pessoas que estão no pote não trabalham. Isso não é verdade. Pode existir pessoas que não trabalham? Pode existir. Mas para isso tem uma comissão que está averiguando caso a caso, está vendo situação a situação. E obviamente as pessoas que não trabalham, seja no pote ou qualquer outra situação dentro da prefeitura, obviamente que elas não vão fazer mais parte do nosso quadro e aí o Ministério Público vai tomar conta disso. Mas as pessoas que trabalham, elas têm que ser respeitadas. Se perguntar hoje, olha, quando isso vai se resolver? A gente não tem uma resposta concreta. Nós estamos estudando, a Secretaria de Fazenda está empenhada nisso, a Secretaria de Controle está empenhada nisso, o nosso Procurador-Geral está empenhado e o Prefeito, ele próprio, está empenhado nessa situação. Então, assim, está falando do pote, mas a gente podia dizer aqui, por exemplo, da relação hoje das merendeiras, que estão em uma empresa da cidade, que nesse momento deu aviso prévio. Eu imagino a situação dessas pessoas, uma relação humana, as pessoas estão no final de ano, sem saber o dia da manhã. Então, nós também estamos organizando isso. A gente quer acabar com o que existe no município hoje de pior, mas obviamente que a gente quer preservar os trabalhadores. Porque no final, a única pessoa que não pode ser penalizada por tudo isso são os trabalhadores, são as merendeiras que estão lá dando a vida delas, as pessoas do pote, que estão com salário atrasado há dois meses, estão nas creches, estão nos colégios, estão, enfim, no recolhimento do nosso estacionamento na Pracinha do Alto. As pessoas estão trabalhando, as pessoas estão fazendo acontecer. Então, elas não largaram o município em nenhum momento. Pelo contrário, e acredito que as pessoas da cidade, nesse momento, estão dando um voto de esperança ao novo governo. Ao Março Catão, que está aí, que 90% do funcionário dele hoje, que é secretário, veio do funcionário de um público. Então, ele montou uma estrutura respeitando, isso foi sempre uma vontade da cidade, a gente não montou um governo trazendo um monte de gente de fora, não. Vamos trabalhar com a nossa pata da casa, vamos fazer isso acontecer. Então, eu quero dizer para todo mundo que está hoje podendo nos ouvir e dizer que a secretaria está aberta, que a prefeitura está aberta, que a gente tem respeito por vocês e que a ideia é a seguinte, a gente tem que corrigir, tem que corrigir. Agora, não é simplesmente deixar as pessoas desempregadas, nem simplesmente fazer, olha, ano que vem a gente não sabe o que vai ser. A ideia é corrigir e aí, junto ao Ministério Público, a questão de se o nome vai ser pote, ou se vai ser programa social, isso aí é o de menos. O que importa são as pessoas que estão lá. Então, quero dizer a cada um de vocês que, por favor, não entrem nesse debate do quanto pior, melhor. Acho que está na hora da cidade se unificar um pouco também. É claro que, assim, numa democracia, é natural que as pessoas discordem, é natural que as pessoas questionem, isso é fundamental. A gente não está certo em tudo, a gente não vai acertar em tudo, as pessoas podem errar e é do processo democrático isso. Agora, é importante também que a cidade tenha um pouco de calma, porque o momento é muito pequeno para que a gente possa dar resposta a tudo. A gente está organizando a casa, tentando entender como ela funciona. A gente tem hoje várias reuniões com o Ministério Público durante o dia. Então, assim, as coisas não estão sendo fáceis, mas a gente está esperançoso que a gente vai conseguir, eu não sei, assim, te dizer se a curto prazo ou a médio prazo, mas em algum momento a gente vai conseguir, efetivamente, tirar essa cidade do caos que ela se encontra, porque o povo dessa cidade é muito maior do que os problemas que essa cidade tem. Então, assim, a gente vai conseguir, efetivamente,